Oi, baby! Tudo bom? Esse é um vídeo sobre maquiagem E se você não gosta de maquiagem, não é pra você se retirar Porque isso aqui é só pra meninas Ou pra meninos que gostam também, né? Eu vou fazer a maquiagem que tá lá Que eu usei lá no meu clipe Tá? Aqui uma menina maravilhosa Anne Barreto Anne Barreto Ela me pediu pra fazer, então eu vou fazer também Eu costumo deixar meu rosto úmido Com o vapor da água quente Pra abrir os poros Aí, depois disso eu lavo meu rosto Sabonete E depois eu coloco água gelada Gelo Eu coloco gelo se possível Aqui tá quente, tá, gente? Aí tá subindo o vapor e tá Abrindo os poros Eu não costumo usar Base nem corretivo Eu vou lavar meu rosto Sabonete De rosto se possível também Então usa aí sabonete de rosto se possível Tá bom? Vou fechar os poros Tchau Como vocês podem ver A diferença que tinha não é que Eu tinha colocado o deneador Aí ficou uma coisa bem E botei brilhinho aqui Vou tentar ser um pouco blogueirinha agora, tá bom? Eu perdi o meu único pincel que eu faço espumado Não sei onde é que tá Não tenho nem ideia de onde é que tá não Ah, e antes de começar a fazer a maquiagem Eu coloco um pouco de hidratante aqui na porta Assim Coloca aqui, cara Aqui E aqui no nariz também Tá? Aí eu começo a colocar meu pó Coloca o seu pó aí O pó que você usa Eu uso o bege médio E você? Gente, aí tá calor Tá um calor danado Agora Eu boto o blush Eu tô usando o rosa claro Um blush rosa claro, tá? Eu costumo colocar assim Bota aqui no nariz Tá com a traça do blush Tô morrendo de calor, doido Agora a maquiagem que eu usei lá Ela foi um pouco clarinha Foi um douradinho claro E como eu perdi o meu pincel de esfumar Eu vou utilizar esse aqui pequenininho Pra poder dar um retóquio Levou E vai ser com o dedo E depois eu vou esfumar com esse daqui Se você não sabe esfumar Você vai fazer batidinha assim Que ajuda com as mãos Tá bom? Tem que improvisar Olha Tô passando douradinho Aqui Pelo aqui Arrasta assim Pra improvisar E vou fazendo o bate aqui Pronto E aqui Na parte daqui Da sobrancelha Eu coloco Eu coloco Uma maquiagem Uma Uma sombra clara também Coloco a sombra mais clara Do que o douradinho Que é um amarelinho Mais clara Bota o batidinho devagar Devagarinho Tá bom? Se você é mais escura Com a pele mais escura E eu me lembro que eu também coloquei um marronzinho aqui embaixo Aqui no côncavo Foi no côncavo Foi no côncavo que eu coloquei Tá Espera aí Bota só um pouquinho aqui Beleza Um pouquinho aqui Tá vendo que eu tô suando? Tô suando, gente Que palhaçada Tô suando Ó Se você tiver um pincel Use Porque pelo amor de Deus Agora vamos passar pra parte mais difícil Que é o Delineado Gente, eu tava gravando Aí eu pausei Pra pegar um negócio E depois esqueci de gravar A parte do 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 delineado Gente, que raiva Agora eu tô retocando Eu tô retocando a parte Que tipo Quando eu termino de fazer o delineado Aí eu vejo O que é que tá faltando na maquiagem E tava faltando mais sombra Marrom E agora eu tô retocando, gente E agora eu tô retocando na maquiagem Pera aí. Pega um branco bem brilhoso. Pega um branco bem brilhoso. E vou botar aqui. Tu tu. 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 Então, vamos botar pó por cima, por cima. Aí eu vou passar agora o rímel, tá bom? Passar o rímel. Eu passo um pouquinho, porque o alinhador já tá muito forte. Então, não precisa passar tanta coisa. Eu vou botar um pouquinho do branco. Do branco brilhoso. Aqui. Parecer um pouco bonequinho, tá ligado? Aqui e aqui. Então, eu fiz uma mistura. Fiz uma mistura do meu batom. Eu usei dois batons e... Foi um bege. Um bege. Um bege já tá quase acabando. Um rostinho. Um meio rostinho assim. Ai, que coisa feia. Um rostinho. Olha, olha o rostinho. Prontinho, gente. Essa foi a minha maquiagem que eu fiz. Acho que eu fico um pouco suada aqui, mas tem problema não. Bom, galera. Esse foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiser vídeos assim, pode falar comigo, tá bom? A gente faz todo tipo de vídeo, tá bom? Não só de maquiagem, mas... Se quiser me conhecer mais um pouco, tudo bem. Tchau.